Galera galera, olha só, nós estamos com uma dúvida aqui, né, no grupo do WhatsApp aqui Dúvida não, né, isso aí nós é, como se diz, é É um negócio que nós é Tão lá conversando lá sobre o negócio de som automotivo Tem um colega meu Aqui do grupo aqui No grupo do WhatsApp, né, tem um grupo aqui, tem bastante gente Ele usa Ele tá com dois graves lá Dois graves de quatro, um a cada um E depois ele tem mais dois graves de oito, um Como que vai fazer essa ligação Pra cair, eu acho que Pra impedança certa do modo, entendeu Aí eu não sei Aí eu acho, tipo assim, se a gente pegar os dois De oito, um E ligar em Sem, sem Palarela, né, assim, é ligação comum Ligar o positivo No negativo E o negativo no positivo Vai dar uma impedança de Eu acho que se não me engano Acho que deve cair pra Assim, vai cair, né E talvez vai encasar a impedança certinha Entendeu E agora a palavra que você É assim Que todo mundo também é Pergunta como é que faz pra ligar Quatro graves de quatro, um Tem que ligar no modo um Então, no meu caso aqui Vou botar aqui Eu tenho quatro graves de quatro, um De É, de quatro, um Quatro, um Cada um O meu modo é de dois, um Aí a impedança fecha em um, um Aí pra me ligar aqui O O O O O O O O Dois Eu vou pesquisar na internet Como que faz pra ligar Quatro Grave De quatro, um Cada um no modo de 2 a 1 e sendo que a pedança não bate certo, vai dar 1 a 1 mas eu acho que se fazer a ligação em série sem ser em paralelo eu acho que capaz de dar certo vai dar certo, porque aí a pedança muda